Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque é o seguinte galera Vocês sabem que eu me dedico bastante as minhas lives Mas eu decidi trazer de volta o canal ativo Eu já tenho postado algumas coisas há alguns tempos aí E eu senti, eu mudei até o nome do canal E algumas coisas vão ser, vão mudar aqui no canal galera Porque eu mudei, eu acho que a galera que assiste meu canal também mudou Como vocês já imaginam, não existe gangue, não tem gangue Então tipo assim, quem se inscreveu pra assistir gameplay Eu, Bruno, Didi, o Gery e tal Mano, não tem mais, muita gente pergunta Então infelizmente não vai ter mais O canal é meu, o canal focado em mim Então eu vou trazer coisas que eu faço Igual eu falei pra vocês, eu mudei a cara do canal Porque são coisas que você vai, passando o tempo, você vai sentindo que muda Então eu gosto de jogar? Gosto de jogar Mas eu gosto de jogar em live, trocar ideias, zoar Então se você quiser assistir, vai tá lá no Facebook O link vai tá na descrição, só acessar lá As nossas lives estão lá todos os dias Faço lives de todos os jogos FIFA, Fortnite, Rainbow Mano, coisa pra caramba Jogo o Gart com a galera da live Então enfim, tem muita coisa Se vocês quiserem, é só colar lá Eu vou trazer algumas gameplays pra vocês Tem algumas gameplays que nem o World War Z Não, não quero que engarda não Vai subir não Ninguém vai subir não Não Eita, tem um diamante também Ai Jesus Eita, prego Ai Jesus Ai Jesus, tô morto Que eu tentei trazer pra vocês A galera não curtiu Então não vou trazer mais Vai ser assim Eu vou fazer um teste Se a galera não gostar da gameplay Não assistir a gameplay Não vou trazer Simples assim Coisas novas que eu vou trazer pro canal Review de filme Que eu gosto bastante de assistir filme Que eu gosto bastante de fazer vlogs e tal Nessa área Então eu vou começar a trazer Bastante nesse estilo Espero que vocês gostem Espero que vocês me apoiem Vou trazer também teorias sobre filmes e tal Ainda mais de agora Vingadores Vou trazer alguns amigos meus pra gente debater sobre o filme Algumas coisas que vão ser no filme Então eu acho que também é uma coisa legal Uma coisa que eu gosto de fazer E é uma coisa que eu vou estar curtindo fazer, entendeu? Então eu acho que vai ser legal Outra coisa que eu vou trazer Vai ser vlogs Né, não Não, tipo Daily vlogs na real Olha meu irmãozinho Olha como ele tá de bom humor, gente Eu adoro o bom humor do meu irmão Ele é tão legal Que nem tipo Foi da quiropaxia Que eu vi que bastante gente gostou Tem alguns outros que eu gravei Que vai sair em breve Chegamos aqui Mais uma parte Temos aqui O que que é essa parte aqui? Cenário da sala de música e sala de lareira Primeira parada Academia Não gosto de malhar sábado Mas Já não tô esquecendo nada Não estou Não gosto de malhar sábado, mas Vambora Então assim Vamos ver como é que vai Vai desenrolar Este Paranauê E eu falei pra vocês Eu vou trazer várias Tentar trazer várias gameplays Ver se a galera curte Se vocês curtirem a gameplay Eu continuo trazendo Se vocês não curtirem Eu paro de trazer Então vai ser mais ou menos Assim que vai funcionar o canal Lembrando A galera que Que veio assim Que quer assistir Eu com a galera toda Eu sei que vocês gostam Eu também gostava De jogar com eles Mas infelizmente Cada um seguiu seu rumo Cada um tá jogando Eu converso mais com o Didi Troca ideia mais com o Didi E a gente costuma jogar bastante junto Então pode ser que pinte Algumas gameplays Eu e Didi E resto Infelizmente Não tem como São fases aí Igual eu falei Tinha fase de gameplay Tinha fase que a gente jogava A gangue toda junta sempre Então Passou essa fase Passou tudo isso E agora cada um Seguiu o seu caminho E meu caminho E o caminho do meu canal Vai ser esse Espero que vocês gostem Espero que vocês apoiem Vou tentar Reativar o canal Trazer novos inscritos Crescer Pra ver se a gente tem A mesma visualização Que a gente já teve um dia Então é isso Muito obrigado É nóis Espero contar com o apoio de vocês E é isso O canal não vai acabar O canal nunca vai acabar Live Nunca Porque eu gosto de fazer E eu gosto de ter um contato com vocês Então espero que vocês me apoiem Que eu vou estar sempre aqui pra vocês Pra gente trocar aquela ideia Aquela zoeira Então é isso Curte aí Tamo junto Vídeo todos os dias A partir de agora Quer dizer Conforme eu consiga gravar Então é isso Tamo junto guys Valeu Tchau 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 Tchau